Veja todas as histórias contadas em sequência de forma cronológica de nossos heróis, no canal Big Omnibus. E aí, nobres espectadores do canal Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um importante resgate histórico dentro dos quadrinhos nacionais. Eu estou falando de Flávio Colim com Terror no Inferno Verde, uma publicação da editora Pipoca e Nanquim. Material que vem num álbum luxuoso, com um excelente acabamento gráfico, tem verniz aplicado na capa, na lombada, na contracapa. Material em capadura, esta aqui é a guarda da publicação. Material que tem papel cuché de alta gramatura, 220 páginas em preto e branco, ao preço de R$ 89,90. Dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. Eu já resenhei outros trabalhos que tiveram resgates históricos aqui no canal Central HQs. Entre eles nós temos novas publicações, inclusive do próprio Flávio Colim, que vai sair pela editora Figura. Temos, por exemplo, também Bracan, do Mozart Couto, entre outras obras aí que devem vir por artistas que fizeram o seu nome dentro dos quadrinhos nacionais. E, sem dúvida, um dos mais importantes, se não o mais importante, tirando aí o Maurício de Souza, que é o War Concurse, né? Nós temos o Flávio Colim. Mas por que ele é tão importante assim? Primeiro, porque ele dedicou 50 anos da sua vida como quadrinista, intercalando ali com a publicidade. É um cara de estilo único, facilmente reconhecível. E o melhor, um estilo à brasileira. O Flávio Colim já teve vários trabalhos premiados, tanto o Troféu HQ Mix, como o Ângelo Agostini. Aliás, vai sair uma obra, é pela Conrad, né? Que é Histórias Gerais. Meus amigos, que sensacional! Pra mim, um dos melhores quadrinhos nacionais já feitos, que conta exatamente com a arte desse grande mestre dos quadrinhos. Bom, nesse volume, nós temos uma compilação bem interessante, feita pela editora Pipoca e Nanquim, trazendo histórias que vão pra diversos gêneros. Desde adaptações literárias, que são as histórias, inclusive, que abrem esse álbum e que são muito, muito boas. Desde histórias eróticas, histórias de terror e histórias que trazem aquele Brasilzão que a gente conhece. E o grande mérito do Flávio Colim, pelo menos na minha opinião, é que, além desse estilo ser tão característico, ele traz toda uma brasilidade, é algo único, diferente. Nós temos vários grandes desenhistas aqui no Brasil, desde aqueles que desenham para a Marvel DC Comics, Ivan Reis, Mike Deodato Jr., Joey Benet, já tivemos Roger Cruz, Eddie Barrows, Daniel HDR. Mas, basicamente, ainda que cada um tenha ali a sua característica, eles fazem algo meio padronizado para o mercado norte-americano, principalmente de super-heróis. Já o Flávio Colim, que teve no seu início de carreira influências do Milton Cofim e tal, depois ele começou a brasileirar a sua arte e isso é simplesmente sensacional. Ele influenciou vários outros artistas, principalmente, talvez, que a gente perceba pelo traço, é o André Diniz, que é um ótimo quadrinista, que atualmente mora em Portugal e tem grandes obras, inclusive, resenhadas aqui no canal Central HQs. Mas, de qualquer forma, essa arte mais atual do Flávio Colim, que já faleceu, e quando eu falo atual, em relação aos seus últimos trabalhos, mostra uma clara influência, uma inspiração nas xilografuras de Cordel. A literatura de Cordel é muito conhecida no Nordeste brasileiro. As raízes vêm lá de Portugal, que era uma forma mais barata de você dar acesso às informações, primeiro de forma oral e depois você talhava em madeira e pintava, como se fosse um carimbo, você criava aquelas xilografuras. Então, o estilo do Colim é muito, muito brasileiro e muito característico. Ele, inclusive, influenciou até artistas europeus. Dentro desse trabalho aqui, nós encontramos obras em que o Flávio Colim, ele roteiriza e desenha, e algumas em que ele só desenha, mas a maioria ele faz tudo dentro da publicação. Então, nós vamos ter aqui, galera, um compilado de histórias que passam por diversas décadas. E o Flávio Colim realmente é monstruoso. O tanto de detalhe que ele coloca em cada quadro é uma arte bonita, é uma arte dinâmica. Ele domina realmente a narrativa. Eu não estou falando isso só para dizer, ah, é uma grande lenda brasileira e nós temos que louvar os artistas nacionais. Não, o cara é realmente diferenciado. Muita gente já me perguntou se eu prefiro o Jaime Cortez ou o Flávio Colim. Eu diria que, batendo o olho num primeiro momento, a arte do Jaime Cortez me chama mais atenção. Mas dentro de uma narrativa em quadrinhos, eu particularmente prefiro o Flávio Colim. Algumas das histórias que estão compiladas, elas têm uma temática bem pesada, inclusive envolvendo abuso sexual de mulheres, algumas coisas que podem ser consideradas hoje, né, racistas. E eu achei que o Pipoca e Nanquim teve coragem, né, ainda mais no momento atual, de publicar essas histórias, né, num álbum, assim, muito caprichado. Então, parabéns à editora Pipoca e Nanquim, que soube, né, contextualizar toda a obra. Tem, por exemplo, um aviso de gatilho ali em relação à história que traz uma violência sexual. E nós temos a história que talvez seja uma das principais do Flávio Colim, que dá um nome a esse álbum, que é Terror no Inferno Verde. Onde, basicamente, é um grupo de exploradores que pegaram um mapa de tesouro de um índio, eles resolvem entrar na selva. E, meus amigos, na selva as coisas não são fáceis. Nós temos aqui histórias muito legais, como eu mencionei, adaptações de obras literárias no início da publicação, histórias que retratam o Nordeste brasileiro com os coronéis, histórias de terror e tudo abrilhantado pela arte do Flávio Colim, que eu, particularmente, gosto demais. Mas, em suma, galera, que nota que eu dou para esse material, considerando todo esse contexto, esse resgate histórico, mais do que merecido. E num álbum, sim, luxuoso, que é para valorizar, né, o trabalho desse grande artista. Você tem tantas coisas que saem num formato encapadura, que não mereceu. Então, por que um grande mestre dos quadrinhos nacionais não pode também sair? Eu sei que poderia dar acesso a outras pessoas, caso fosse um material em capa-cartão, com papel offset ou até jornal, né? Mas, dentro do contexto atual, eu não vejo o problema da publicação sair exatamente nesse formato. Então, se a gente considerar todo o contexto, a importância, eu daria nota 10 para esse material pela importância. Porém, em termos de história, de um leitor que não tem todo esse conhecimento e pega o álbum para ler, eu dou uma nota 8,5 para Terror no Inferno Verde, de Flávio Colim. Então, é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever aqui no canal e deixar também o seu comentário. Um abraço para todos vocês e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus